Música Hoje direto aqui da DDS nós vamos falar dos vestidos bordados Para formandas hoje? Hoje a gente escolheu uma arara especial dando dicas para as formandas que agora as formaturas estão aí, tem formatura o ano inteiro agora No meu tempo lá era janeiro e julho, agora tem o ano inteiro E a gente tem notado muito que as formandas elas querem com bordado Então eu separei uma arara com bordado, vestidos com bordados fluidos, juntos, mas com bordado Tati, os vestidos eles vêm vindo bem fluidos, não é? Fluidos, muito fluidos e também tem os mais ajustados para as meninas que preferem Para as formandas que preferem E separar-se também Ah, eu separei mais linda do que o outro É difícil de dizer qual que eu gosto mais Esse é bem fluido, ele tem um bordado delicado Tem essa questão do pliçado que também agora está bem alta E ele é um vestido que tem, olha que é o detalhe nas costas Ó gente, isso aqui ó, fica todo com transparência O bordado fica quase que uma tatuagem Fica quase que uma tatuagem Esse aí eu achei assim lindo E esse vestido ele fecha, ele fica lindo Todos eles com bojinho Todos com bojo, não precisa colocar o sutiã Todos também a gente faz ajuste Claro Manda na bordadeira Esse daqui ele tem as costas aqui fechadas Ele também, esse daqui já é um número 42 Maravilhoso Então assim, ele é a cintura Claro, até que tamanho vocês trabalham? A gente trabalha com um manequim 48,50 A gente até recebeu uma coleção linda agora com numeração maior E a gente vai apresentar no próximo programa Olha que lindo Esse daqui já é um modelo sereia Já tem uma fenda Fenda, bem ajustado E olha o que é esse bordado Não Todo em cristal Com a pedraria e com as costas de fora Ele marca bem o corpo, marca o bumbum O vermelho, né? Que sempre é tendência, agrada todo mundo E olha que bonito, gente, isso aqui Muito lindo Ele é bem fluido Esses vestidos eles vieram bem assim Marcando a cintura e a saia mais fluida É super feminino Super feminino E olha esse rosa Que coisa mais legal Olha o que é O detalhe desse bordado São várias tonalidades de rosa Várias tonalidades Tem um charpezinho aqui bem junto, né? Que dá pra usar no ombrinho Bárbara E assim, falando um pouquinho de preço, né? Carmel, acho que... Isso é interessante Porque as pessoas imaginam que numa loja elas vão pagar muito mais caro do que mandando fazer É, pra ter uma ideia Esse vestido rosa aqui, ele é 1.900 reais Então assim, também É um preço muito Ele é um preço que compensa, né? Olha que importado desse aqui Isso aqui é uma joia É uma joia E esse é um vestido com alcinha Com alcinha Esse daqui é quase sem tule Então, pra aquelas mulheres que não querem o tule Claro Maravilhoso Ele já é um vestido... Maravilhoso Ele já vai um pouquinho mais abaixo Então ainda dentro dos verdes, daí um verde mais claro também Esse verde esmeralda Que coisa mais linda isso aqui, né? Esse já é um vestido mais fechado Ele é um 42, 44 Então assim, pra quem quer usar um sutil, tomara que caia Então puxa É Esse aqui já é um vestido todo bordado Hum E aí ele faz uma linha mais cereja E ele faz uma linha bem cereja É um bordado É continuado Pra quem gosta de marcar o corpo, não é? E que quer um vestido bordado, todo bordado Olha o que é a delicadeza desse bordado É maravilhoso Todos eles estão juntos, não sei te dizer qual, mas... Pois, qual que eu prefiro, né? Olha esse azul O azul também é a mesma tendência do rosa Ele tem com o corpo nude por baixo Com os detalhes também dentro da mesma tonalidade E o corpo bem fluido, né? Ele fica um vestido leve, né? Ai, olha esse prata Esse prata Prata é uma cor super tendência agora pro inverno, né? E olha o que é isso aqui, ó gente Isso aqui deixa o colo muito lindo É, e ele fica com esse detalhe aqui bordado Que parece um colar bordado É E esse vestido aqui, ele é um 36 Então isso é uma coisa importante Ah, pra aquelas meninas bem pequenas Então pra, justamente pra elas Que são mulheres menores Claro Enfim, daí a gente tem aqui também Não, e a The Dress então Que se refere a vestidos Vocês têm todas as soluções Todas Se não encontra aqui, não encontra em lugar nenhum Ah, eu costumo dizer isso, né? Não, é verdade É Desde o número 1 até O Maniquim 50 50 E aqui também a gente encontra aquele vestido mais casual O vestido coquetel Tudo em vestidos A The Dress fica na A Luciana de Abreu, esquina com o Barão de Santo Ângelo Com o estacionamento Que isso é muito importante Muito importante Estacionamento Segurança, né? Isso é bem importante Hoje em dia a gente sempre pensa nisso E os nossos vestidos estão no site também Dá pra acessar o site e dar uma olhadinha lá A The Dress Pouro É, eu posso fazer uma parte Uma coisa que é muito boa Aqui são os provadores Porque a gente consegue olhar, se enxergar Eles são bons de tudo É, não são apertados, né? E normalmente como só tem mulher na loja As clientes acabam ficando bem na vontade aqui E andam e a gente dá compite E fica todo mundo ali É isso aí, obrigada por hoje, Tati Mas na semana que vem a gente volta aqui na The Dress